Muito obrigado Sr. Presidente, Sra. Ministra, sorte porque competência política não lhe falta e quero, Sra. Ministra, deixar-lhe duas notas e uma recomendação. A primeira nota é uma nota que regressa ao primeiro orçamento que aqui debatemos. Nessa altura eu propus ao Ministro João Soares que fizéssemos todo o trabalho no sentido de criarmos uma lei de meios para a comunicação social. Muitas das questões que foram aqui abordadas precisam de ter um aprofundamento e uma visão integral, uma visão holística de todos os universos, fiscal, de meios, digital, de recursos, de regulação e isso só se faz com uma lei de bases, uma lei de meios geral para a comunicação social. A segunda consideração que eu gostaria de fazer é que fizesse comigo a leitura sobre a região do Douro. Nós temos COA com um parque, nós temos o Museu do Douro, nós temos o Museu do Lamego, nós temos o património da humanidade que é a própria região, nós temos o Rio, nós temos um conjunto de meios naquele património que precisa ser articulado e que precisa ter um sentido estratégico para aquela região. Por último, Senhora Ministra, e para não gastar os dois minutos, porque tenho cinco minutos a ver com a Senhora, a dar à Senhora Presidente desta Comissão, dizer-lhe que a região, a Direção da Região Norte do seu Ministério está sediada estatutariamente em Vila Real, só que verdadeiramente isso não existe. Ou seja, aquilo que eu lhe proponho é que verdadeiramente se afirme a Direção Regional da Cultura do Norte em Vila Real, onde ela devia estar e que progressivamente tem vindo a sair para outros territórios, incluindo o próprio Diretor que hoje está sediado no Porto. Também aqui se faz a afirmação do património do Partido Socialista e da sua descentralização. Muito obrigado.